Segue assim a solução Segue assim a solução Sim, eu estou com um carro para entregar e eu quero saber se você pode receber Você está falando? Não, mas eu tenho que entregar o carro aí, você está em casa Eu estou, mas não é o nome do... Ela está no nome de sua mulher aqui o carro Que carro que ela não comprou o carro? Não, eu quero uma surpresa, não era para dizer não O senhor pode receber esse carro aí? Não, eu não sei como é esse carro Não sabe o que? Não sei como é esse carro, ela ganhou os carros Ela não comprou o carro, como é que ela está entregando o carro aqui? Não, é porque sua mulher, ela ganhou esse carro De que ela ganhou esse carro? Do dono da concessionária Que se afessou muito a ela Aí deu um carrinho de mão Para ela carregar seu xixi nele, sabe? Ah Que tu não é o Boitungão, né? Que é esse corno que está falando? Ei, Boitungão, quem é corno aqui não sou eu não, sim Que é filho da p*** que você está falando que eu não estou conhecendo a voz? Será que teu xixi cabe no carrinho de mão, hein, Boitungão? Ai, toma no c***, rapaz Ah, eu não sei uma carreta Gano de vai depangar É depois vai depangar Entendeu, né? Eu te enrolo, se der aula, at Ok, ele diz onde tem massa Máspedida Eu, eu não vou dar mente, não vou nada Deря BHGaming Legenda, é um carro, é um carro Ele ganhou um carro, é uma alegria tão grande É um carro de mão Alô? Ei, cadê o Boi Tungão, hein? Ô, homem, vá tomar no c... Vá, rapaz, tá ligando pra quem? Ah, tu tá pensando o quê, hein? Pensando o que eu tô, rapaz? Se fecha pro teu lado aí. Não liga mais pra cá, não, otário. Deixa eu falar aí com a mulher de Helena. Não, a mulher da dona da casa não tá, não. Ah, deixa eu falar com ela que eu tenho com medo pra entregar ela só no nome dela. Passa aí pra ela, por favor. Alô? Tá, tu não tá falando, né, tu, né? Deixa de ser desocupado e vai procurar o que fazer, rapaz. Pelo amor de Deus. Deixa de ser desocupado e vai procurar alguma coisa pra fazer. Carnícia, onde é que acha essas coisas pra fazer? É no lixo. O que tu acha? É o ciclagem, né? É boa latinha. Boicujão. Boitungão, não vou ligar mais novo não. Leg, 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 leg. Cunhado. Uma garota de amor. Me dá, hein? Alô? 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 É da casa de boitungão, é? Ih, não é no seu c... não. Assim é me respeitar, viu? Vou respeitar um cachorro que nem tu liga pra casa dos outros falando de boi c... É boitungão, tu sabe. Vai, tu mano, c... viado. Tu mede o chifre de boitungão com a trena, é? Vai procurar... Vai procurar... Do jeque pra tu su... Enfiar... Do jeque no teu c... Preço, safado. Hã? 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 Mãe, como diz que a pessoa tá fresca porque a camisa tá aberta entrando vento? Tem que adivinhar tudo são... FUÇÃO!